Pessoal! Rapaz, engasguei. Que negocinho aqui, ó, que fica... Carrado da garganta, sabe como é que é? Tô sabendo, vai. Galera, todo mundo já viu que algumas pessoas estão começando a usar o pronome neutro. Inclusive, eu já até mostrei matéria que já estão usando o pronome neutro. Eu dei uma enroladinha na língua aqui agora, né? Dei uma mordidinha na ponta da língua. Olha só essa matéria aqui, ó. Deputados eleites. Eu fico pensando, você imagina aquele pessoal que foi pra guerra. É tiro pipocando pra tudo quanto é lado. Caça passando. Soldado lutando. Esse pessoal que lutou na guerra, nunca iria imaginar que eles estariam lutando pra hoje o pessoal tá querendo usar linguagem neutra. E falando feito idiota. E é o que eu falo, pessoal. Se a linguagem neutra fosse realmente uma luta por uma inclusão social das minorias, não estavam lutando hoje pra falar feito muçul. Estavam lutando há muito tempo pra poder ter linguagem de sinais nas escolas, nos estabelecimentos comerciais. Só que não é isso que a gente vê. A desculpa é pra incluir as minorias. Só que esse argumento, ele não cola. Porque o masculino da língua portuguesa, ele já faz o papel do neutro. E tem gente que sabe disso, mas continua falando bosta. E pior que isso, que é mudar todo um dialeto por não querer compreender o que eu acabei de falar. E a gente vai ver agora um rapaz que queria que eu, você e todo mundo falasse, feito um imbecil. Mas um outro rapaz, chamado João Betega, deu aquela entubada com areia. Sabe aquela entubada sem vaselina? É claro. Então, é essa que a gente ri bastante, né? Então vamos ver o vídeo. Inclusive, depois acessa o canal lá do João Betega. Tem vídeos muito bons lá, vocês vão gostar bastante. Tem muito conteúdo maneiro. E pessoal, se eu te falar que além da renda que você tem hoje aí na sua casa, eu posso te passar mais 7 fontes de rendas que podem colocar no seu bolso de 5 a 10 mil reais todo mês. E não é milagre, tá pessoal? É apenas uma oportunidade que eu tô passando pra vocês. Então se você já se interessou, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo. Você é a favor do pronome neutro? Sim, mas acho necessário. Sim, é necessário. Tá vendo por que o rótulo do shampoo vem com a instrução de uso? E você acha que a língua portuguesa deve sofrer mudanças orgânicas ou artificiais? Orgânicas. E a mudança orgânica, ela depende um certo tempo, né? Pra se concretizar. Sim. Sim, concordo. Mas, pra que haja essa mudança, precisa haver movimentos que forçam o município de luz. Mas o que é forçado não é orgânico. A mudança forçada não é orgânica. Esse é o pessoal que diz que luta pela democracia, hein? Primeiro fala, tem que ser orgânico. É um orgânico forçado. Não existe isso, velho. Meu Deus. Uma reação orgânica também pode ser iniciada por um catalisador, por exemplo. Algo que deu o impulso inicial. Isso é uma força, sabe? Não é natural também. Assim como o você, que em breve vai se tornar VC, houve também um governo que começaram a digitar assim e foram questionados. Mas você acha que a língua portuguesa vai começar a escrever VC daqui a pouco? Sim. O cara quer usar agora a abreviação de WhatsApp em documentos oficiais, em escolas. Olha só a cabeça, velho. Assim como você, além de ser avó do MC... Sim, óbvio. Mas essa mudança não vai ser da noite pro dia, né? Não. Depende de termo. É gradual, é gradual. E adaptação, né? Inclusive, as reformas ortográficas acontecem a década. Exatamente. Deixa eu te falar da última reforma nossa. Em 86, foi proposta a última reforma, né? Pra passar uma reforma ortográfica no Brasil, tem que ter autorização de pelo menos 50% dos países lusófonos. Ou seja, países que falam português. Tá certo? É. Não é 50% da galera que deixou o cérebro cair, não. Agora tá explicado, né? Nesses países, todos têm que saber da reforma. E 50% metade tem que falar, pô, aceito a reforma, entendeu? Então, nisso ocorreu essa mudança. Em 86 foi proposta. Em 2009 apenas, que foi aprovada e começou a vigorar essa reforma, que tirou a trema do U, por exemplo, né? O melhor é a cara dele, né? Olha só. É tipo assim, o que eu estou fazendo aqui que eu ainda não saí correndo? Então, qualquer mudança na língua portuguesa tem que ser orgânica, né? A próxima que a gente vai ver é a dos porquês. Hoje tem quatro porquês. Muita gente não sabe diferenciar um do outro. E com o tempo vai haver essas mudanças, né? Então, eu acredito que assim, hoje, 2% da população se identifica como transgênero ou não binário. Entre os transgêneros, muitos gostam de ser chamados por ele ou ela, entendeu? Então, uma mudança, essa mudança aí da linguagem não binária, ela acaba pegando uma parcela muito pequena da população e acaba interferindo num fluxo muito grande de pessoas. E a gente passa por um país que tem uma dificuldade em aprendizado, né? O Brasil, hoje, tem três vezes menos investimento em educação básica do que os outros países da OCDE. Mas, ó, pega a visão. O cara acabou de tomar uma lição de moral, aí ele vem falar, pega a visão. Eu vou insistir e falar merda de novo. Além da necessidade de inclusão de pessoas não binárias com a linguagem neutra, não é o único motivo. Outro motivo que é algo que sempre me deixa desconfortável, desde sempre, é a questão de o plural coletivo ser masculino. Mas não é masculino, você pode explicar esse ponto? Tá, mas o moço é masculino. Não é masculino, é você que não sabe o que você tá falando mesmo. Não, mas tem muitas palavras masculinas, como príncipe, por exemplo, príncipe, que termina com E, que é masculino. Sim, o E também pode ser masculino. Só deixa eu te explicar, então, um pouquinho por que é com O. O português, desculpa falar tanto assim, depois deixa eu te falar mais um pouquinho aqui, esse negócio é importante falar também. O português, ele surgiu do latim. Os soldados lá de Roma, eles falavam lá um latim mais coloquial, foram aumentar o império romano e passaram pela região que hoje é a França. Lá surgiu uma língua chamada galego-português e essa língua originou três línguas, o francês, o espanhol e o português. Esse português, depois, quando os portugueses vieram para o Brasil, passou por adaptações orgânicas, misturas com dialetos indígenas e dialetos de africanos, que depois vieram para o Brasil, na época da escravidão, e tudo isso gerou o português que nós temos hoje. No latim, haviam três gêneros, o neutro, o masculino e o feminino. Daí, depois, a língua portuguesa, nós temos dois gêneros, o neutro e o feminino. O único gênero que sofre flexão nominal é o feminino. Quando você fala todos, você inclui todas as pessoas. Pode estar aqui você que é um homem, uma mulher, uma pessoa não binária. Se eu falo todos, eu me retiro a todas essas pessoas sem utilizar necessariamente um gênero nisso, né? Porque é uma palavra neutra. Aí fica a dúvida, será que ele entendeu mesmo agora? Bom, você já vai ver, olha só. Na língua portuguesa, o único gênero que é privilegiado por flexão nominal é o feminino, entendeu? Eu entendo que, tecnicamente, o O é sim neutro e não é o masculino. Porém, socialmente, na prática, coloquialmente, o O sim é o risco do masculino. Meu Deus do céu, cadê o meteoro? Vem meteoro. Não é possível. Na prática, sim. Ai, ai. A mulher, tipo, monos e nálogos, alunos. Mas ele acabou de falar, é neutro, p***. Aluna, aluna, não soa desconfortável. Não encaixa bem. O O é, o O é, o neutro. Entendeu, 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 entendeu. E quando é um coletivo, por exemplo, de falar três amigas e um amiguar, meus amigos, sabe? Eu sempre achei desconfortável tratar assim. Claro que eu posso falar também meus amigos e minhas amigas, posso fazer assim. Mas se existisse um outro artigo que fosse, de fato, meu, como o N, amigas, eu também acho que soa estranho, porque é algo novo, é recém-se. Eu também não sou estranho ouvir amigas. Se você fala amigos, amigas e amigas, é uma redundância. É só você falar, amigos, que já está abordando todo mundo. Está no gênero neutro. Difícil, hein? Difícil. Mas eu acho necessário simular essa mudança para que evite esse desconforto. Exato. Se a gente passe a ter, de novo, um terceiro gênero na língua portuguesa, que o O passe a ser masculino. Não é possível. Não é possível. Ou às vezes o O, ou até mesmo o N, pode ser até o N, pode ser até o N, pode ser bastante, mas... Mas você não acha que gera uma grande confusão isso? Porque você fala, o O pode ser um termo neutro para algumas palavras, para outras é o E. Porque, por exemplo, a palavra... Ah, sim, mas no português é confuso. A palavra príncipe é uma palavra masculina. Masculina. Tem princesa e tem príncipe. Como é que vai ser um neutro de príncipe, entendeu? Termina com E. Olha, eu não vou chamar de jumento porque, coitado do animal, né? E é o que eu falo, pessoal. Se fosse por representação, por preocupação com qualquer grupo que fosse, essa galera estava lutando há muito tempo para que em todos os lugares tivessem pessoas que soubessem falar a linguagem de sinais. Estariam lutando que em todos os lugares tivessem acesso seguro para um cego. Como aquelas trilhas, sabe? Que ele vai andando em cima e vai vendo para onde pode ir. Ou estariam lutando para que em todos os lugares tivessem acesso para o cadeirante. Mas não, é sempre militância. É sempre militância. Se eles comprassem a briga do cadeirante, eles não estariam lutando por acessibilidade aos comércios, por exemplo. Não, estariam lacrando, falando, por que pular sete ondas se nem todo mundo pode? Pode observar, eu não duvido nada. Agora, o que eu penso é o seguinte. Quer falar feito idiota? Pode falar, cada um tem a sua liberdade de fazer o que quiser. Agora, não obrigue toda uma sociedade a isso. Se você mudar uma cultura linguística do país inteiro para poder agradar uma minoria, para mim, não tem o menor anexo. E pessoal, como eu tinha prometido para você no início do vídeo, agora você vai descobrir sete negócios extremamente lucrativos que podem colocar de cinco a dez mil reais no seu bolso todos os meses. Ao invés de você ficar perdendo tempo na internet, agora você vai passar a ganhar dinheiro através da internet. Eu tenho um amigo que é referência no mercado digital. O nome dele é Thiago Gomes. Só para você ter uma noção, ele já ajudou mais de 100 mil pessoas a criarem renda extra na internet. Sem aparecer, sem precisar gravar vídeo e muito menos fazer dancinha de TikTok. O Thiago, ele vai liberar gratuitamente uma mentoria ao vivo com ele, onde ele vai te mostrar os sete negócios mais promissores desse ano, onde pode colocar de cinco a dez mil reais no seu bolso. É só você clicar no primeiro link da descrição e garantir o seu acesso gratuito. Pessoal, não fique esperando a oportunidade cair no céu. A oportunidade está aí para você. Clica aí no primeiro link da descrição. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também os vídeos anteriores a esse. É só você clicar aqui. Espero que tenha gostado do conteúdo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.